Corre, corre da cidade grande Tanta gente passa e estou só O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua Estou só, já nem sei dizer Qual destes lugares me dói mais Mas sem me decidir por que cresci Sou forte, estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder Vão crescer e bate de repente um desejo latente Em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber por que alguém esquece a dor E encontra no amor a força pra poder dizer Arigatou gozaimasu Amém 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 Amém